Música É muito impressionante o que está acontecendo no Brasil, a Copa do Mundo sendo realizada aqui, enormes delegações estrangeiras, povos amigos que vêm confraternizar aqui no Brasil, os aeroportos funcionam direitinho, o futebol é de boa qualidade, times latino-americanos como o Chile, a Costa Rica, fazendo excelente futebol. É realmente um privilégio viver esse momento aqui no nosso país. Música